Eu falo, não, eu vou gastar mais hoje meus filhos e netos que se danem, eles que paguem no futuro. E você acaba nessa situação perversa, onde você tem 400 bilhões, 500 bilhões pra pagar de juros e não consegue fazer investimento público de 30, 40, 50 bilhões. Essa noção, é muito importante essa ideia de que a pátria, de que o nosso país é um pacto entre gerações. Ele é o que nós recebemos dos antepassados. Ele não é só um grupo de contemporâneos, o Brasil não é só, não somos nós. O Paulo, o Guilherme, mais os outros, não somos nós. São os nossos pais, nossos avós, trouxeram o país até aqui. E são os nossos filhos, nossos netos e gente que a gente ainda não sabe. São os filhos dos nossos netos, as gerações futuras. Então essa ideia, esse compromisso intergeneracional, esse compromisso com as gerações futuras, ele estava sempre na nossa cabeça o tempo inteiro. Temos capacidade, primeiro, o nosso objetivo foi esse, destravar os investimentos privados. Então nós deixamos, você falou em 800 bilhões. Bom, nós deixamos 900 bilhões de investimentos privados encomendados. Essa é a importância dos marcos regulatórios, de um bom ambiente de negócio, de uma reforma tributária que reduza impostos sobre empresas, sobre produção, sobre negócios, e sim coloca o imposto sobre os super-ricos. Quer dizer, você paga imposto de renda, o trabalhador paga imposto de renda, acima de um certo volume, imposto sobre lucros e dividendos, deve ser cobrado. Não tem problema nenhum, você reduz o da empresa e aumenta o da pessoa física. Isso é bom, isso é transferência de renda correta, no sentido correto. O super-rico paga imposto que o trabalhador paga e o mais frágil lá recebe a ajuda social dele. Está tudo certo. Então nós estamos indo nessa direção. Uma trajetória de crescimento é feita em várias dimensões. Você abre a economia, você reduz os impostos sobre as empresas e aumenta um pouco sobre o super-rico. Você faz acordos comerciais justamente para... Você coloca presidentes brasileiros nas organizações internacionais. Nós fizemos o presidente do BRICS e nós fizemos o presidente do IDB, do Banco de Desenvolvimento Interamericano. Então você faz reforma. Você fala, bom, mas em uma reforma administrativa não seria o caso de fazer? Você não consegue fazer tudo. Nós não conseguimos, mas em compensação nós digitalizamos e ganhamos o prêmio de melhor governo digital das Américas. O segundo melhor do mundo. Ora, isso é uma reforma administrativa, porque 40 mil pessoas se aposentaram e a produtividade aumentou no setor público. Então, de certa forma, foi uma reforma administrativa. Nós não conseguimos fazer essa reforma para o futuro, para um futuro de carreira, formação de carreiras mais consistente, para que justamente os cargos sejam de Estado e não de governo. Então, tinha uma série de coisas que poderiam ser feitas para melhorar o futuro. Mas elas estão aí disponíveis. O próximo governo faz, ou esse governo faz. Então, eu acho que o caminho é conhecido. O estrangulamento que você botou o dedo é chave. Infraestrutura. E eu disse, o regime militar fez isso e subestimou, subinvestiu educação e gastos sociais. Os regimes civis fizeram essa mudança de recursos em direção às áreas sociais, mas como eles não tiveram sucesso, nem visualizaram essa necessidade de transformação do Estado brasileiro, acabou que você continuou gastando onde gastava e mais em novos gastos. Aí você incendeia o país com inflação alta, com juros altos e uma espiral de crescimento baixo. Nós acabamos aprisionados no que eu chamei de armadilha do baixo crescimento. Juro muito alto, inflação alta, impostos altos. O governo gastando muito e sem direção, porque estava gastando em todas as direções. Quem gasta em todas as direções não tem direção, não tem prioridade, não tem nada disso. Então, eu concordo que há um ponto fraco nosso na logística. Principalmente porque para dar certo a produção agrícola, o minério de ferro, para tudo isso escoar, chegar nas cidades, ir para os portos, nós precisamos dessa infraestrutura. Agora, o que eu digo é o seguinte, tem duas possibilidades de construir, duas possibilidades inteiramente não antagônicas. Perfeito. Não antagônicas. Uma, os marcos regulatórios, as concessões, tudo isso traz trilhões lá de fora de investimentos disponíveis para a modernização da nova infraestrutura. Eu estive agora no Oriente Médio, conversando com os principais investidores do Oriente Médio. Eles também têm o desafio da transição energética. Eu estive na Europa também conversando com vários europeus, particularmente os alemães, que estão à frente na coisa de tecnologia de descarbonização, eles têm o mesmo desafio. Então, a Europa está procurando lugares de energia barata para eles fazerem a transição energética. Onde é que nós vamos produzir o gás natural? Onde é que nós vamos produzir, que é uma energia cinza, em transição para a energia verde? Mas onde é que nós vamos encontrar amônia verde, hidrogênio verde? Onde é que nós vamos produzir isso de uma forma barata? Ou seja, em cima de energia barata. Resposta, no Brasil. Ao mesmo tempo, os árabes, com o desafio, porque eles sabem que o petróleo tem uma data marcada lá para frente. Vai levar um bom tempo, mas a transição já está em andamento. Então, eles têm que fazer essa transição também. Então, eles estão interessados em comprar portos no Brasil para mandar os grãos, os alimentos que eles precisam para a segurança alimentar. Os chineses também estão interessados em ajudar na infraestrutura. Os americanos, que estiveram muito distantes por muito tempo, eles estão acordando para a necessidade de integração econômica nas Américas. Quando eles fizeram a integração com o Canadá e com o México, foi bom para todo mundo. Eles agora têm que tentar uma integração também com as Américas. Então, o Brasil está numa situação extraordinária, porque ele tem muitas oportunidades de investimento. Basta eles criarem esse ambiente favorável aos negócios. impostos mais baixos, simplificação de tudo, da legislação nossa. É complexo, é um manicômio legislativo, é um manicômio tributário, tem incerteza jurídica. Então, nós temos muito o que aperfeiçoar nessa direção. Mas a boa notícia é que está no nosso comando. São coisas que basta nós fazermos certo, que o dinheiro flui naturalmente para cá. Ele vai fluir naturalmente para cá. E, ao mesmo tempo, você tem também a fonte pública. Nós temos que recompor a capacidade de investimento do setor público brasileiro, porque ela foi destruída, ela foi completamente destruída ao longo do tempo. Justamente é um país que transfere 400, 500 bilhões por ano em transferência perversa de renda. Justamente para rolagem de dívida, coisas que são consequências de erros nossos. Erros nossos. Quer dizer, quando a gente gasta muito, se endivida rápido, em bola de neve, é o endividamento em bola de neve, nós estamos basicamente condenando nossos filhos e netos. Nós estamos sendo covardes. Nós, em vez de enfrentarmos o desafio hoje, se eu quero gastar mais hoje, eu boto mais imposto hoje, eu falo, não, eu vou gastar mais hoje meus filhos e netos que se danem. Eles que paguem no futuro. E você acaba nessa situação perversa, onde você tem 400 bilhões, 500 bilhões para pagar de juros e não consegue fazer investimento público de 30, 40, 50 bilhões. Culpa de quem? Não é culpa, é culpa dos governos. Quando agem incorretamente. Não adianta jogar a culpa do banqueiro, porque, na verdade, quem rola a dívida é a população brasileira, é todo mundo, é todo mundo. Por isso até que nós estamos sugerindo que haja, da mesma forma que existe a meta de inflação, se a inflação está muito alta, os juros sobem, ela volta para a jaula. Da mesma forma, a dívida. A dívida está muito alta. Nós estamos condenando nossos filhos e netos a pagarem pelos abusos que a nossa geração está cometendo. Ora, vamos desinvestir, vamos acelerar o desinvestimento para derrubar a dívida PIB também. Então, se tiver uma meta de dívida, quando a dívida estiver muito alta, na verdade, foi o que nós fizemos durante o governo. Se tiver muito alta a dívida, porque você está gastando muito, está tendo que se endividar, desinveste mais rápido. Desalavanca os bancos públicos, 240 bi. Privatiza, 260 bi, mesmo antes da Eletrobras. Trava reajustes com a máquina durante um ano ou um ano e meio. Enquanto durar o Covid, a doença, as empresas estão quebrando, as pessoas estão morrendo. Ficando desempregadas. É a contribuição do setor público que foi interromper os reajustes. E foi de modo... Nós conversando com a equipe, eu tinha uma equipe extraordinária, uma equipe brilhante, muita gente boa. Se fosse falar o nome de todo mundo aqui agora, um time espetacular. E eles mesmos falavam assim, não, nós temos que fazer a nossa contribuição. Temos que fazer a nossa contribuição. Então, essa noção, é muito importante essa ideia de que a pátria, de que o nosso país é um pacto entre gerações. Ele é o que nós recebemos dos antepassados. Ele não é só um grupo de contemporâneos. O Brasil não somos nós. O Paulo, o Guilherme, mais os outros, não somos nós. São os nossos pais, nossos avós, que trouxeram o país até aqui. E são os nossos filhos, nossos netos e gente que a gente ainda não sabe. São os filhos dos nossos netos, as gerações futuras. Então, essa ideia, esse compromisso intergeneracional, esse compromisso com as gerações futuras, ele estava sempre na nossa cabeça o tempo inteiro. Reforma da Previdência. Precisamos que seja algo que possa ser pago. Então, vamos reduzir um pouco as desigualdades e privilégios que existam aqui dentro. Essa noção é importante nas finanças públicas o tempo inteiro. O ponto é perfeito também e é um quadro de avaliação das políticas públicas. Nós atacamos os principais focos de desajuste porque tinha um abismo fiscal ameaçado no Brasil que era o descontrole completo sobre a Previdência. Logo depois tinha também essa transferência perversa de renda que é o pagamento de juros sobre a dívida. E que todo mundo dizia isso não há o que fazer porque o Banco Central é independente, ele bota o juro onde ele quiser e a dívida é um dado do passado, então não há o que fazer. Falso. Não há o que fazer nesse ano. Esse ano o estoque de dívida chegou para mim. O juro é o que o Banco Central fizer porque ele está combatendo a inflação. realmente eu não tenho impacto sobre esse ano. Mas se eu fizer como fazem as empresas, por exemplo, vamos desinvestir. Vende dois terrenos, vende isso, vende aquilo, reduz sua dívida. Então foi exatamente o que nós fizemos. Eu falei que nós íamos fazer e nós fizemos. Então a dívida PIB e os economistas começaram a prever que ela ia para 100% do PIB, 100% do PIB. Bom, quando o Covid chegou ela era 76,5%. Quando o governo acabou ela era 71,8%. Quer dizer, nós mostramos que há muito o que fazer em vez de ficar simplesmente alimentando as transferências perversas de renda. Porque se você derruba a dívida PIB, derruba a dívida PIB, derruba a dívida PIB, você libera 100, 200, 300, bilhões de reais para as políticas sociais, para desigualdades, para aternoar as desigualdades, para programas de educação. Então isso é muito importante.